Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Carula e tenho uma aula de história para vocês agora sobre os primeiros homens na América. Vamos lá? Pessoal, nós vimos nas aulas anteriores como que se deu a questão da chegada do homem, a sedentalização, como que houve a evolução do ser humano. Mas e aqui na América, especificamente? Como que a gente entende esse processo? Como que a gente vai caracterizar a chegada do homem há centenas de milhares de anos? Nós vamos começar um pouquinho contando quais foram as hipóteses que são aceitas e utilizadas pelos historiadores hoje para poder fortalecer a questão da saída desse primeiro homem da África para as demais regiões, para os demais continentes. Começando aqui, primeiramente, com essa ossada que vocês estão olhando. Essa é uma ossada do primeiro ser humano encontrado que acabou sendo batizado com o nome de Lucy. O contexto da época da época dos Beatles, anos 70, 60 e 70 aqui, onde a música Lucy in the Sky era muito tocada. Então, quando houve essa descoberta, batizaram então essa ossada, depois que descobriram ser feminina, de Lucy. Como eu acabei de falar, os historiadores acreditam que o ser humano surgiu na África e da África ele migrou para diferentes regiões. Centenas de milhares de anos atrás, a gente tem uma formação do nosso planeta muito diferente do que nós observamos hoje. Houve mudanças climáticas, houve o afastamento, vamos pensar assim, das regiões continentais, mas por todo esse processo, a gente entende que a transmissão desse homem saindo da África para poder chegar na Europa, para poder chegar na região das Américas, da Oceania, da Ásia, se deu por algumas hipóteses. E, obviamente, a pesquisa desse historiador, juntamente com as outras áreas e outras profissões tão importantes para o processo do conhecimento histórico, se tornaram evidentes aqui. Então, a base dos cientistas para tal afirmação é a descoberta desse esqueleto Lucy, lá na África, obviamente, com cerca de 3,2 milhões de anos aí, tá? Mas e como que foi, então, esse deslocamento? Vamos entender um pouquinho como que se deu essa transmissão. Primeiro aqui, ó, tenho dois mapinhas para vocês entenderem, né? Se vocês observarem bem, esse aqui é um mapa que nós estamos usando convencionalmente nos dias de hoje, que a gente entende essa divisão das Américas, África, Europa, Ásia e Oceania, né? No mapa que eu vou passar posteriormente, a disposição está um pouquinho diferente dessa daqui que nós estamos habituados a ver. E, para isso, nós temos, então, duas hipóteses. Se a gente pensar que o homem surgiu na África e veio para os demais continentes, a gente pensa como é que ele conseguiu chegar na América? O que que proporcionou, digamos assim, essa travessia, essa transição, tá? Da mesma maneira, a gente vai entender por esse mapa que, assim, né? Que essa atividade pode ter sido por água, né? Como aqui, por terra. Temos duas hipóteses para isso, então. A primeira delas é atravessando o Estreito de Bering, que eu já vou mostrar no próximo slide para vocês, situado entre uma região da Sibéria, na Rússia, e o Alasca, lá nos Estados Unidos, ao norte, tá? É uma teoria defendida por Clóvis. E a segunda é que eles vieram por mar, por pequenas embarcações. Esse slide agora vai ficar melhor para vocês compreenderem e entender a dinâmica dessa posição das terras. O slide anterior, os mapas que eu mostrei para vocês, nós tínhamos do nosso lado direito as Américas e para cá nós tínhamos, então, a região da África, da Ásia. Agora nós estamos numa posição contrária. Qual é a definição dessa primeira hipótese? Que o homem tenha saído da região da África e percorrido em busca de alimento, em busca de sobrevivência, às determinadas regiões, atravessando esse trechinho aqui de terra, que devido a uma glaciação, ou seja, o congelamento das águas que houve no período da chamada da Era do Gelo, eles conseguiram, então, chegar nesse território das Américas. Se a gente for pensar nessa hipótese, então, no Brasil, eles vieram pelo norte, né? Percorreram todo esse trajeto, atravessando a América do Norte, América Central, para chegar na América do Sul. Pela segunda hipótese, eles vieram, né? Por mar, saíram, né? Por essa região da África, ao invés de seguirem ao norte, eles seguiram ao sul. E, chegando na região da Oceania, eles utilizaram-se de pequenas embarcações e possibilitou essa chegada do homem pelo sul da América. A evidência mais aceita, a hipótese mais aceita é a primeira, né? Da Era da Glaciação. Mas hoje, como eu comentei com vocês, que a história, ela não é uma verdade única, existe constantes transformações, os estudos realizados acerca disso daqui levaram, né? A outras hipóteses aqui, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, essas são as prováveis rotas do ser humano. Inicialmente, na África, seguindo-se para o norte ou sul. Aqui. E na América, agora? Então, a gente vai pensar quando que surgiu esse ser humano? Como que se deu essa consolidação da chegada do homem na América, né? Estima-se que o povoamento da América tem ocorrido há mais ou menos 20 mil anos atrás. Entretanto, pesquisas feitas em sítios arqueológicos ao longo do Brasil todo contrapõem essa ideia dos 20 mil anos, ou seja, estende a 50 mil anos. Isso devido à descoberta de fósseis e até mesmo a ossada que daqui a pouquinho nós vamos conversar. O mais antigo fóssil humano da América é um crânio feminino datado de 11 mil anos atrás, mais ou menos, 11 mil anos e meio atrás, descoberto na região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Vamos lá um pouquinho conhecer a história desse crânio. Essa região aqui que vocês estão vendo no mapa é a região de Minas Gerais, dentro aqui do Brasil, o sudeste brasileiro. Lagoa Santa, um sítio arqueológico, bem aqui nessa área que está pintadinho de vermelho, foi uma região de escavações por muitas décadas e que foi encontrado esse possível fóssil dessa mulher que foi depois denominada por Luzia. A imagem 2 aqui é o local de uma das primeiras escavações realizada na região de Lagoa Santa. Luzia, a descoberta dessa importantíssima ossada em relação aqui ao surgimento do ser humano na América. Ela foi descoberta no ano de 1975, as pesquisas realizadas ao longo do Brasil chegaram nesse período aqui a comprovação desse crânio. Walter Neves, o paleontólogo, que estudou e reconstituiu esse crânio, por anos, conseguiu chegar a uma característica muito próxima, daqui a pouquinho na imagem eu vou mostrar para vocês, de seres humanos de características negroides. O que vai contrapor a teoria de Clóvis lá, da teoria de que o ser humano veio das regiões mais lá do Estreito de Bering e tudo mais, que é uma descendência dos mongoloides. Já chegaremos a falar sobre isso daqui, né? Então, essa pesquisa, esse estudo de Walter Neves, chegou a ser apresentado para a população brasileira no ano de 1988, onde ele conseguiu fazer a datação desse crânio e descobrir que era de uma mulher e, obviamente, se aproximar dessas feições negroides aqui. Então, essas características negroides, elas são semelhantes a australianos e africanos. Teoria da segunda hipótese que eu mostrei para vocês lá no mapinha, no comecinho da aula. Essa teoria é de que o homem tenha vindo por embarcações pelo sul da África, né? Então, com essa descoberta, acredita-se que o grupo aqui, a Luzia, pertenceu, viveu nas Américas 3 mil anos antes de populações nativas indígenas, derivadas dos mongoloides, né? Contrariando a teoria de Clóvis. Essa é a ossada que foi encontrada, mais especificamente o crânio da Luzia, né? E essa é a característica que os estudiosos conseguiram aproximar a feição que representa a própria Luzia, que são os lábios mais largos, o nariz mais achatado, que é muito próximo dos australianos e dos africanos. Essa figura expressiva aqui representa, então, o primeiro ser humano que foi descoberto na América. Aqui tem uma atividade, pessoal, que é um comparativo que nós vamos fazer com as figuras das diferentes etnias aqui, né? São quatro crianças atuais, da esquerda para a direita nós vamos ter, então, o menino Inuit, de Nisquimó, da Groenlândia, uma menina do Alasca, uma garota indígena da Guatemala e um menino da Mongólia. E a cabeça feminina aqui é a reconstituição do crânio da Luzia. A atividade que vocês vão fazer aqui, agora, é observar as diferenças e semelhanças que nós temos entre essas cinco imagens que estão sendo apresentadas para vocês. Peguem o caderninho, peguem uma folha, anotem aí a perguntinha. Quais são as diferenças e semelhanças observadas entre essas cinco imagens que estão colocadas aqui? Vou dar um tempinho para você colocar essa questão no caderno e já volto a falar com vocês. Pronto, pessoal. Essa atividadezinha, de vocês observarem as diferenças entre essas cinco imagens, vocês podem colocar no caderno ou na folhinha que vocês estão fazendo as atividades e levar para o professor ou a professora de vocês quando essas aulas retornarem aí. Agora vamos ver um pouquinho sobre o estudo da nossa paleontóloga, Niede Guidon. Niede Guidon, uma cientista também, defende a presença humana num outro sítio arqueológico chamado Raimundo Nonato, no sítio arqueológico de Pedra Furada, no Piauí. Desculpa, a região de Raimundo Nonato, no sítio arqueológico da Pedra Furada. O que levou Niede Guidon a entender que houve presença humana nessa região? Principalmente pedaços de carvão e pedras lascadas, período paleolítico que a gente já viu nas aulas anteriores aqui, que esses objetos, esses pedaços aqui de minério encontrado no território de Pedra Furada, levou a entender que passaram povoações por ali, houve a travessia de populações, vamos pensar assim, que tenham permanecido há algum tempo nessa região, cerca de 48 mil anos. E o que mais que ela conseguiu constatar? Além do carvão e das pedras lascadas, foram encontradas pinturas rupestres. Lembrem lá da primeira aula que vocês tiveram. O que são as pinturas rupestres? São as pinturas feitas nas cavernas. Pinturas que, na verdade, não têm uma definição exata de um animal, não têm um desenho muito perfeito, mas que expressam algumas ações dos povos que viveram nos períodos passados. A luta de Nied Guidon, para poder provar que houve a passagem do ser humano no território de Raimundo Monato, levou à criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, no ano de 1979, transformando isso daí num patrimônio. E o que Nied Guidon, hoje, juntamente com outros pesquisadores, pretende fazer? Criar esse Parque Nacional voltado para o aspecto turístico, virar um centro turístico aqui. Aqui, uma pintura rupestre, na região de Raimundo Monato, no sítio arqueológico da Pedra Furada. Observem que o desenho é um desenho bastante simplório, não tem muitas características de que animal propriamente dito poderia ser. Nós trabalhamos com a questão de achismos aqui, de definições aproximadas de imagens que nós temos de outras cavernas que foram descobertas, entendendo que tipo de animal pode ter sido, mas uma coisa a gente tem que entender. Na grande parte das cavernas onde foram encontradas pinturas rupestres, o uso do vermelho é uma coisa bastante frequente, bastante presente. Acredita-se que tenha sido feito com o sangue, acredita-se que tenha sido pintado, obviamente, com algo que seja para poder gravar mesmo para as futuras civilizações. Esse é o território da Serra da Capivara, essa região aqui da Serra da Capivara, podem ver uma área extremamente bonita, com muita mata, um extremo verde. Aqui nós temos a famosa Pedra Furada, na Serra da Capivara. E aqui nós temos algumas outras imagens de pinturas rupestres, que se a gente pensar numa definição do que seriam essas imagens, aí a gente pode entender que seria uma... até mesmo luta de alguns animais, pela própria sobrevivência. Como eu acabei de falar, a questão fica muito mais pelos achismos do que da própria percepção direta do que vem a ser a história. Então, atividade aí, essa vocês também vão copiar no caderno, vou dar um tempo para vocês copiarem, responderem essa questãozinha aqui. Por que vocês acham que transformar o Parque Nacional da Serra da Capivara num centro turístico vai ajudar as pessoas que vivem na região? Vamos entender aqui. É uma região que tem um vasto conhecimento, obviamente, para a história, uma riqueza, vamos pensar assim, de cultura. E criar um parque nesse local onde houveram escavações, onde houve escavações, onde houve exploração, o que que traria de importante para a população? Então, copiem essa questãozinha. Eu vou dar um tempinho, eu volto a falar dela com vocês aqui, mas deixo para quando vocês voltarem as aulas. Então, vamos lá. Pronto, pessoal, copiaram. Então, aqui, o que vocês acreditam que vai trazer de benefícios para a região a transformação desse Parque Nacional num centro turístico? Obviamente, além de ampliar o conhecimento para todos os turistas que visitarem ali, não somente brasileiros, mas de fora do Brasil, vai trazer também oferta de emprego para a população que vive na região. Vamos lá, então. Agora, vamos comentar um pouquinho exclusivamente sobre os habitantes das terras americanas. Quais as características, o que a gente observa nesses povos de forma significativa? Primeiro, as características das terras brasileiras, quando os primeiros homens chegaram aqui, obviamente, eram muito diferentes do que nós temos hoje. Houve inúmeras transformações climáticas que possibilitaram a permanência ou até mesmo a migração de uma região para outra. Então, a gente tem que entender que todo esse território brasileiro não era exclusivamente como nós temos hoje, nas áreas preservadas com mata, nas áreas preservadas ainda com rios, como era centenas de milhares de anos atrás. O que mudou daquela época para agora? Antigamente, tínhamos campos de vegetação mais baixo, o clima era mais seco, em contrapartida, nós tínhamos também invernos muito rigorosos, muito frio, e a necessidade, obviamente, de deslocar-se de uma região para outra para a sobrevivência também era grande decorrente disso, né? E aqui no Brasil encontraram-se, na região das Américas em geral, alguns animais, né? Que, obviamente, hoje já são extintos, né? Os mastodontes, preguiça gigante e tigres dentes de sabre, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Essas três imagenzinhas aqui representam esses animais extintos aqui, tá? O mastodonte, podem observar que ele tem muita similaridade com o elefante. O preguiça gigante, que tem também muita similaridade com o próprio bicho preguiça que a gente conhece. E aqui o tigre dente de sabre, também muito similar aos tigres que nós temos hoje. Acredito que esses animais tornaram-se extintos, mas as espécies que são provenientes deles, né? Que eu acabei de citar, são as adaptações para a sobrevivência na natureza. O que nós temos aqui para caracterizar também? Primeiro, os habitantes do Brasil. Assim como a gente já viu na aula anterior, os primeiros povos, né? Eram caçadores e coletores. Era necessidade da sobrevivência. Precisava caçar, pescar, coletar. Ainda não tinha a questão do sedentarismo, né? Eram povos que se deslocavam em algumas regiões específicas aqui, em busca dessa própria sobrevivência. Na questão do Brasil, nós vamos destacar três povos para serem falados daqui a pouquinho aqui. São os povos que viveram nessa região da Lagoa Santa, onde inclui-se a Luzia, onde foi encontrado o crânio da Luzia, o povo de Umbu e os povos de Sambaqui, povos que estão em diferentes regiões do Brasil. Povo de Lagoa Santa Minas Gerais, tá? Viveu entre 8 mil e 4 mil antes de Cristo. A característica física deles eram mais baixos, mais magros, o que contrapõe também aquela primeira hipótese lá do Estreito de Bering, dizendo que eles eram decorrentes dos próprios mongoloides, que eram mais altos, né? Então, aqui nós temos uma característica física que se assemelha aos negróides australianos e africanos, né? A expectativa de vida deles era muito baixa, não chegava-se, né? Passados 40 anos que fosse, já era uma extensão muito maior de vida. E dentre eles destaca-se o próprio esqueleto da Luzia, que a gente já comentou aqui, tá? Essa é uma ossada encontrada ali na região de Lagoa Santa. Povos de Umbu, ou povo de Umbu, assim chamada. Esses povos são mais especificamente encontrados na região sul e sudeste brasileira, tá? Também são conhecidos de povos da flecha. Esses povos viveram entre 50 mil anos e 2.500 anos antes de Cristo. Esses povos acreditam-se ser bastante habilidosos, já eram voltados para a confecção de armas que poderiam defender o seu povo. Eles já produziram artefatos mais elaborados, como, né? No caso, o arco, a flecha e essas boleadeiras aqui, que eram muito utilizadas em conflitos entre os povos vizinhos aqui, tá? Então, são os instrumentos desses povos de Umbu. Povo dos Sambaquis, esses povos já são do litoral brasileiro. Já se estende desde lá da região do Espírito Santo, nas proximidades ali do nosso sul, envolvendo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Sambaqui é uma formação muito similar a essa que você está olhando aqui, né? Formada por conchas de moluscos, restos, vamos pensar assim, né? De objetos marinhos, né? Que acabaram, então, formando essa crosta, né? Em torno ali das rochas. Muitas regiões viveram nestas áreas aqui, próximas ao litoral brasileiro. E para concluir esta aulinha rápida e breve aqui para vocês, eu tenho uma atividade. Eu vou fazer a leitura desse poema e nós vamos trabalhar daqui a pouquinho com alguns exercícios que vocês também vão copiar, tá? Caverna. Houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir a sua casa. Então, disputava a caverna com os bichos. E era aí a sua morada. Deixou para nós os seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo. Animais, caçadas, danças, misteriosos e rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? É uma pergunta, na verdade, né? Se a gente parar para pensar, nós temos os vestígios desses povos aqui do passado, que com o apoio do historiador e de outros estudiosos, a gente pôde construir essa história da humanidade aqui. Vamos partir para a atividade lá então. Copie no seu caderno e respondam essas questões aqui. Quem está fazendo numa folha, copie numa folha. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês, tá? Primeiro lá, de que grupo humano a autora está falando? Letra B. Qual o significado da palavra sinais no poema? Dê exemplos de alguns sinais que nós deixaremos para as futuras gerações. O que um pesquisador que viver daqui a 100 anos poderá saber sobre os nossos tempos atuais? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essas questões, eu já retomo isso daqui com vocês e a gente vai trabalhar mais adiante. Obrigado. 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 Aqui pessoal, essa atividadezinha está na página 45 do livro didático de vocês. Vocês podem olhar o poema novamente, copiar essas questões e responder e voltar com o professor de vocês para fazer essa correção aqui. Tá? Bem, pessoal, terminamos mais uma aula por hoje, espero que vocês tenham gostado, até a nossa próxima aula.